Luiz Duarte, amigos ligados da marca do pênalti, uma ótima noite pra todos vocês Candangão pegando fogo, terceira fase, segunda, é a terceira rodada É o quadrangular semi-final, né, esse quadrangular que é uma pré-final do Candangão 2021 O Brasiliense venceu o Ceilândia por 2x0 ontem à tarde, aos 9, aos 8 minutos exatos, né, do segundo tempo O Sandi, depois de uma ótima triangulação, recebe do Carlos Eduardo e bate sem chances ao goleiro Diego do Ceilândia O bom goleiro, o Diego do Ceilândia, portanto, Sandi fez o primeiro abrindo pra cá para o Jacaré Ao 5 do segundo tempo, Romarinho sofre pênalti, é isso mesmo, ó Ao 51, né, do segundo tempo, já 6 minutos de acréscimo, né, no último minuto, Romarinho sofreu pênalti E o Zé Love bateu e fez o seu nono gol no campeonato Candangão, artilheiro isolado O Zé Love, que hoje é um jogador que recuperou sua boa fase, que já foi campeão até da Libertadores da América com o Santos Junto com o Neymar, é o artilheiro do Candangão com 9 gols É, no estádio Serra do Lago, é, Vinícius, né, aos 23 do primeiro tempo, Vinícius de cabeça faz gama 1x0 Não deu aí para o goleiro Matheus Lourenço Aos 46, Daniel Alagoano soltou a perna, ampliou com chute, é, de fora da área 2x0 aí para o gama, aos 11 do segundo tempo, hein, chute de fora da área Também de fora da área, o pessoal chutando muito, o Lusiana diminuiu com o Titico, né, com um chute bem de longe Olha aí o gol do Alivinha colocando na tela para você aqui na marca do pênalti Sabadão tem gama em Ceilândia, estádio Defele 15h30, domingo Brasiliense e Lusiana no alto de Itaguatinga, lá no Cerejão Portanto, candangão pegando fogo e aqui você fica sabendo de tudo, comigo Cristóvão Pereira na marca do pênalti Você pode mandar tua mensagem aí para o programa e criticar, falar à vontade, dar suas dicas Que amanhã tem muito mais para você